Vocês se conheceram aonde? A gente se conheceu em Portugal. Afinal de contas... Era o último dia de férias dele. Ele passa as férias em Portugal e volta pra França pra trabalhar. Olha a roubada que você foi se meter. No último dia... Vê bem, no último momento, na etapa final. Conheceu aonde? Numa discoteca. Eu tava com as minhas amigas, ele tava com um amigo. E eu passei perto dele, ele pediu que alguém apresentasse. Falou, olha, eu queria conhecer aquela senhora. Que é chique. Perdeu aí? Não, não, porque lá fala senhora. Não fala aquela mulher, fala aquela senhora. Aí a mulher, que era uma brasileira, aquele jeitinho bem educado, fez assim. Mas você não conhece ela? É a Gretchen. Ele fez assim. Se eu conhecesse, eu não tinha pedido pra você me apresentar. Então já deu uma... Óbvio, né? Português, português é assim. É óbvio, se conhecesse, não me apresentava. Direto. Mas é porque lá em Portugal ele podia correr o risco e chamasse assim. Me apresente aquela rapariga que aqui é palavrão, mas lá... Pois é. É uma moça. Amor de Portugal é tudo rapariga. É tudo. Aí a moça foi lá, me chamou, falou, ó, aquele moça quer conhecer você. Aí eu falei, ó, eu vou. Daí eu fui. E aí qual foi esse primeiro papo, Carlos? O Boutê Contar Tudo, né? Acho que sim, acho que sim. Se está aqui, acho que sim. Ele começou a conversar comigo, perguntou o que eu fazia. Eu falei, eu sou cantora. Ele falou, eu também. Porque ele começou a duvidar das coisas que eu estava falando. Ah, por que você não fazia a menor ideia mesmo que era a Gretchen? Não, não. Que puta susto que você tomou quando você descobriu. Porque imagina a pessoa, né? Encontra uma senhora na boate, chegando de repente no Brasil, é a Gretchen. Não é? Não deu um nó na tua cabeça, não? Não, mas eu... Ele tinha cabelo antes de começar. Muito. Eu tentei. Mas eu tentei explicar para ele. Eu falava toda, olha, eu sou cantora. Ele falava, ah, eu também. Porque ele achava que eu estava contando vantagem. Porque eu queria aparecer. E eu falava assim, olha, é que agora eu estou indo para o Brasil. Eu queria te convidar para você ir comigo. E eu preciso que você compreenda que eu sou uma cantora. Eu sou muito conhecida. Ele, ah, tá bom. E aí foi vindo. Que chato. Tentei alertar ele. Fica a dica, você conhece alguém, dá um Google. Dá um Google na pessoa. Você pode evitar, né? Porque se você tivesse dado um Google na Gretchen, você achava. Você não queria nem saber, rapaz. Você não queria nem saber. Você estava já apaixonado. Não, ainda não. Ainda não. Ainda não. Ainda não. O aeroporto... O tumulto foi geral. Porque foi a primeira vez que eu vim para o Brasil, depois que eu estava na Europa. E você trouxe ele. E vim junto com ele. E aí começou aquela confusão toda. Ele não entendeu nada. Todo mundo, Gretchen, Gretchen. Autógrafo, foto, puxava para um canto. Ele parado assim com o carrinho. E um puxava para um lado, outro para o outro. Aí eu levei ele para a Fortaleza. Porque eu tinha quatro shows na mesma noite naquele dia. Chegou legal, hein? Chegou bem no Brasil. Primeiro show, uma boate gay masculina. Segundo show, uma boate gay feminina. Terceiro show, um forró daquele... Barra pesada. Foi. Aí, quando terminou os shows, ele falou assim, olha, eu gosto muito de você, mas eu não quero essa vida para mim. Eu não quero mais casar com você.